Vim na mídia Mas você que está em casa, se porventura quiser partilhar connosco uma daquelas petas, como a gente vos pode dizer, que já levou na vida pode, através dos nossos números de telefone, que vão correr em rodapé Deixa-me apresentar-vos os meus convidados Conceição Catuquese, bom dia Bom dia, professora Ah, como professora, e os alunos Disse aí o cota que as crianças, os jovens, têm mais tendência a mentir Será? Já lá iremos A Sureira Adão, bom dia Bom dia, tia Dina Que é comunicólogo Exatamente Bem-vindo ao seu sentido Muito obrigado Obrigada E Alberto Titunda, o nosso jurista Que há muito tempo não vinha ao programa, não é Alberto? Está de regresso Que bom Vamos então primeiro perceber o que é isto da mentira O que é mentira? Deixa-me passar para a professora Eu acho que ela explica muitas vezes isso aos miúdos Meninos, não podem ser mentirosos Vocês não podem Como é que explicas para os teus miúdos? Eu acho que não existem meias palavras para dizer o que é mentira É faltar com a verdade O conceito mais explícito O conceito mais fácil Que os meus alunos tenham de entender O que é mentira É faltar com a verdade Falar mentira É quando simplesmente Não contamos os fatos tal qual foram Não contamos aquilo que vimos ou ouvimos tal qual aconteceu Ou foi dito E não demonstramos realmente como nós vivemos Isto é mentira Uma boa aula Começamos muito bem E agora O que é que leva afinal uma pessoa a mentir? Eu acredito que existem muitas razões que levam uma pessoa a mentir A começar do facto de que a pessoa pode se sentir insegura Há aqui razões de ordem psicológica Existem pessoas que mentem porque estão inseguras Existem pessoas que mentem porque estão ansiosas Existem pessoas que mentem simplesmente porque não têm a capacidade De enfrentar as consequências possíveis dos atos que cometeram Portanto, as pessoas mentem por livre e espontânea vontade Ou então pela exigência das circunstâncias De todas as formas Dizer aqui que independentemente de qual razão nos leve a mentir É sempre um ato negativo Tivemos ali um jovem que dizia Ah, eu menti para não magoar Isso não... Isso da boa maneira angola Isso não é um macuto Para não magoar eu preciso de mentira Não necessariamente Não precisamos mentir para não magoar A obstrução da verdade acaba sempre acarretando várias consequências Quando eu minto pela primeira vez Com a perspectiva de que não quero magoar Quando sou descoberto da mentira que contei Tenho de inventar uma outra mentira para encobrir a primeira Portanto, a mentira pode gerar uma cadeia sequencial De outras mentiras possíveis que possam vir a surgir É sempre melhor falar a verdade independentemente do choque que outrem Possa receber em detrimento daquilo que nós estamos contando Alberto, eu sei que enquanto jurista Muitas vezes tem que estar a olhar bem para as pessoas Para perceber se elas estão a mentir ou não O mentiroso tem características próprias? Os mentirosos, digamos assim, amadores Ou que fazem-no pela primeira vez Facilmente consegue-se descobrir Mas existem aquelas pessoas que fazem-no de mentir Os seus modos de vida Não é mentem de forma compulsiva Mentem de forma compulsiva Portanto, essas pessoas Fazem-no de forma Tanto Tão perfeccionista De modos que Dificilmente consegue-se perceber Que essa pessoa mentiu ou está a mentir Salvo alguma informação em contrário Ou alguma prova em contrário A informação que a pessoa passa Conseguimos detectar Um mentiroso Será que ele no momento em que está a mentir Ele tem gestos Dá-nos dicas de que ele Espera aí Este gesto Esta forma É típica dos mentirosos? Hoje existem várias técnicas Inclusive Pessoas dedicadas a esses estudos Não é? Onde consegue-se perceber Com um grau de precisão De que essa pessoa Está insegura Com o que está a dizer Está a mentir Mas lá está Tia Dina Nós estamos a falar do ser humano E o ser humano É alguém É um ser muito imprevisível E que nem sempre Esses estudos São reais Ou são certos Não é? De maneiras que Tanto O mentiroso É um mentiroso Mas entretanto Só que são Atitudes que Dentro de pouco tempo São descobertos Dentro de pouco tempo São sempre descobertos Roberto quer dizer Que a mentira Tem perna curta? Exatamente Como diz o velho ditado Pois a mentira Tem sempre pernas curtas E quem mente No fundo Nunca vive em paz É o que disse O comunicólogo Tem de estar sempre preparado Para uma outra mentira Quando for descoberto Não é? Tem o efeito Bola de neve Mente Depois tem que se recordar O que falou Para mentir outra vez Porque as tantas Um dia diz Que vive no Sambizanga Quando for perguntado Outra vez Vai dizer que vive em Viana Mas outra vez Dizeste que vive no Sambizanga Portanto isto E a mentira No fundo também Descredibiliza Descredibiliza-nos Perante as pessoas Junto de um tribunal Por exemplo Tu declaras ao juiz Que naquela altura Naquele preciso momento Estavas num determinado local E Um outro dia De julgamento Vais dizer Que em vez do Rocha Estava num outro Portanto isso Indicia De que estás a faltar Com a verdade É alguma patologia Professora? De certa forma É Quando ela se torna compulsiva Quando nós já não conseguimos Controlar Ela é Patológica O comunicólogo Falou aqui De algo Que pode nos levar A patologia Dá a entender Que nós Estratificamos A mentira Tem aquela mentira Inofensiva Básica Eu estou em casa O telefone toca Onde é que você está? Olha eu não estou em casa Ou simplesmente porque Não quero atender a pessoa Ou por qualquer outra razão Parece ser inofensiva E nós vamos nos acostumando A isso É básica Para não ferir A sensibilidade De alguém Nós vamos começando Nestes níveis Não é? Parece que tem aquela Que prejudica Aquela que não prejudica E aí vamos Só que Quando você Profere Uma mentira Pela primeira vez E não consegue Reconhecer Que mentiu A tua consciência Começa a ficar Cauterizada Em relação A isto Dá vício Exatamente Você vai Precisar Mentir Sempre Para que As pessoas Entendam Que você tenha Um estilo Um estilo De vida A Bíblia Fala sobre mentira E Possivelmente Não é possivelmente As leis Condenam A mentira A Bíblia Condena a mentira E atribui Paternidade A alguém É a Bíblia Que diz Que o pai Da mentira É o diabo E também Condena Em Apocalipse 22 Ele vai dizer Ficarão de fora Os cães Os idólatras E todos aqueles Que amam E praticam A mentira Você tem Algo Que a Bíblia Vai Vai nos apresentar Não existe Grande Ou pequeno Pecado Grande ou pequena Mentira Vamos encontrar Na lei Também Que ela É condenável Então é uma prática Que nós precisamos Ter cuidado Cultivar Nas nossas Crianças Já como professora É um hábito É um valor Que precisa ser Cultivado Nas crianças Por que é que nós mentimos? Temos dois opositores A verdade Medo Nós temos medo Do que somos Temos medo Do que as pessoas Vão dizer sobre nós Então vamos inventando Uma mentira hoje Assim é qual o problema Do verdadeiro mentiroso Adão Permita-me Tia Dina Antes de responder A esta questão Que me coloca agora Fazer menção A um aspecto Que a comunicação Traz de referência Quanto As características Ticas de um mentiroso É bem possível Através da linguagem Verbal E até mesmo Não verbal Identificarmos Ticos de um mentiroso Quando estamos falando Com alguém Sobre alguma coisa Que se precisava Aferir Ou se precisa Aferir E essa pessoa Ao responder A questão Inicia a sua abordagem Com palavras Como talvez Eu acho Se calhar Quando são factos Que deviam ser provados Ela está dando Indícios De que o que vai vir Pela frente Não é a verdade Tal como devia ser Dita Mas devemos ter então Uma comunicação assertiva? Devemos sim Sim ou não? Sim Sim ou não E os argumentos Vêm depois Quando eu já começo Com talvez É porque eu estou dizendo Não é bem assim E provavelmente Está a faltar a verdade No que eu vou falar A partir de agora Eu mesmo já fui encontrado A mentir Desta forma Por usar O acho E talvez isso tenha Me incentivado muito A estudar A comunicação Para olhar esses aspectos Também Mesmo até Na linguagem não verbal A linguagem gestual Também podemos identificar Pessoas que estão a falar Conosco Ficam a passar As mãos pela cabeça Coçando as orelhas Podem ser indícios Exatos De que essa pessoa Não está a falar Exatamente A verdade A verdade Agora Qual é o problema O que é que tem Um mentiroso O que é que o leva A fazer isso Eu gostava de reiterar Se entendermos O mundo de uma criança É bem possível Nós percebermos Às vezes O que é que o leva A mentir Tia Dina Nós temos Por exemplo Em casa Pais que não têm Capacidade comunicativa Aberta Ampla E a comunicação Dos pais É tão severa Que todo o erro Gera punição Se todo o erro Em casa Gera punição Eu vou abrir Um caminho Sem precedentes Para os filhos Que sempre que cometerem Alguma coisa Vão ter tendências De mentir Para encobrir o erro Então esse pode ser Um aspecto Muito negativo De paz para filhos Que pode gerar Esta patologia Aos filhos Quando já somos adultos Claro Não precisamos Voltar a esse exemplo Tem outros elementos Que nos levam a mentir Como disseram Os meus colegas Do painel A vida de aparência É um dos aspectos Quando eu não me assumo Quando eu não assumo A minha própria identidade E acabo então Tentando trazer a realidade De que eu sou esta pessoa Quando na verdade Não sou Claro Aqui está bem 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 esclarecido Que essa pessoa Mente por prazer Porque tem vontade De demonstrar aos outros Uma vida Isto é Aquilo que dizem Que é o Netomania Exatamente A pessoa que tem Mente por prazer Exatamente Há pessoas que quando mentem Meu Deus Os dois deles até brilham Conseguem levar uma mentira De uma maneira Conseguem cativar Todo mundo com a mentira E depois Quanto mais mentem Mais vontade Têm de mentir Por isso a mentira Atrai as pessoas Para elas E o pior de tudo É quando Acredita na própria mentira Aí Está mal Precisa de uma intervenção Médica Eu conto uma mentira Se a minha mente Ainda não estiver Cauterizada E não for patológica A minha consciência Alerta Se mentiu Preciso De alguma forma Refazer isto Preciso Chegar a pessoa A quem eu menti E desfazer isso Ok Menti Por causa disso Me perdoe Desculpe Porém Mentir E depois Epá Lembras-te daquele dia Que eu te fiz aquela conversa Epá Eu meti aí uma gafo Mentir Perdoas-me As pessoas têm esta Esta Tem e precisamos É possível É possível E pior Tem esta Aquela que já Não consegue mais Porque Acredita de tal forma Pensa É maquiavélica De certa forma Pensa em todos os detalhes Para contar Amplia os factos Vitimiza-se nos factos E pensa nos mínimos Pormenores Para falar aquilo E acredita Este é Esta mentira É patológica Obviamente Precisa de ajuda E nem sempre E nem sempre Ele entende Que precisa de ajuda Nem sempre Ele entende Que está Doente De alguma forma Exatamente Doente É Há bocado Tivemos ali Um dos nossos Internautas Não é internautas Se diz Eu agora esqueci-me do termo Daqui a bocado Já me lembro Que diz Para me aliviar De certo momento Preciso mentir Para me aliviar Como é que é possível A pessoa passa a aliviar Precisa de mentir É importante Termos em atenção Esses pequenos Portanto Chamamos pequenas mentiras Não é? Tal como disse Aqui a professora Porque é De pequeno Em pequeno Que depois A pessoa vira Um mentiroso compulsivo E depois Chega uma fase Que sem a mentira Não consegue viver Não é? Portanto E por outro lado É importante Também termos em atenção Que existem Determinadas mentiras Que prejudicam A vida de outro E daí Pode resultar Alguma responsabilidade Criminal Não é? Existem pessoas Com mentalidades Criminosas Que para eles É normal Não tem sequer Consciência Da ilicitude Não tem sequer Consciência Que essa minha conduta Pode destruir Uma família Pode Portanto Nós saímos Por aí E contamos Que olha Eu vi o fulano A fazer isso A fazer aquilo Uma informação Que mancha O seu bom nome A sua reputação Pode De alguma forma Ser Suscetível A responsabilidade Criminal Em sede de julgamento Por exemplo Nós sabemos Que não podemos Prestar falsas declarações Ao juiz Nós os mentirosos Compulsivos As pessoas Que levam Da mentira O seu estilo De vida Vão mentir Portanto Incorrem Um crime O indivíduo Que é casado Para conquistar Uma senhora E diz que Não sou casado Mente Do seu estado O seu estado civil A outra pessoa De modos A conquistar Essa pessoa A conseguir Essa pessoa É crime Uma pessoa Que não é advogado Que não é médico Mente relativamente A sua profissão É crime Portanto É importante Termos noção Disso Que existem Determinadas mentiras Que não ficam por aí Depois Podem ter Consequências Muito drásticas Além De que A mentira Quebra a confiança Não há nada Mais valioso Do que a confiança É exatamente aí Que eu ia Como é que depois Deu de tanto mentir E muitas vezes Ser descoberto Como é que os outros Olham para mim? É Olham-te como um carvão Eu não sou já queima Tia Dina Como alguém Não digno de confiança Exatamente Depois já não te procuram mais Depois já não precisam Mais de ti Aliás Ainda que precisem Vão sempre estar Com o pé atrás Ele nunca Fala a verdade Falta-lhe sempre A verdade Então não dá Para confiar Nesta pessoa Na moça Vox Pop Há um senhor Até Que diz que isto Tem mais características Das crianças E dos adolescentes É mentira Mas nós conhecemos Cotas Que são Autênticos Doutores Da mentira Exatamente Já cresceram assim Não é? Se calhar Ou isto pode-se obter Mesmo até Em fases diferentes Da nossa vida Sim É possível É possível sim Trata-se aqui Da perda Da integridade Que é dos elementos Mais necessários Do cedo Acostumou-se com a vida Uma vida Uma vida abastada E em algum momento Todos os dias Certo E que volta e meia Eles aparecem Eles aparecem Na nossa vida Com o intuito De enganarem as pessoas Para obterem vantagens Independentemente De que tipo de vantagens Mas eles sabem Que são burladores Estão a fazer mal Estão a cometer um crime Não é? Mas fazem Fazem porque Às vezes Acham que se vão safar desta Mesmo saberem Eu sei que se mentir Eu vou para a cadeia Por exemplo Eu sou capaz De pagar uma multa E mesmo assim Eu ultrapasso Tudo isto E continuo mentindo? Não A questão é que A mente A mente Na minha percepção E talvez os estudos Da psicologia Poderão aferir isso A mente De quem De quem é mentiroso E mentiroso Compulsivo Funciona bem diferente Da nossa Porque se eu ainda Tenho o mínimo Da moralidade E da ética Com base Nos critérios Que a sociedade Aprova como Bons Bons critérios Boa conduta Se eu ainda tenho O bom senso Claramente Qualquer tipo De mentira Para mim Já é prejudicial É o que disse a professora Eu minto Mas depois A minha consciência Pesa O mais difícil É quando alguém Em mente Já não sente Nenhum tipo De remorso Nenhum tipo De perda de consciência Aquilo para ele Tudo é para mentir Então os burladores Estão neste nível Há burladores Que quando Faz o telefonema E você responde Percebe que ele é burladores Ele diz Eu também estou a ganhar Do meu trabalho Ele entende Que é uma profissão É uma profissão Exatamente É uma profissão Então há quem Já tomou da mentira Como sendo Um estilo de vida Uma forma de conduta Uma profissão Esta já não tem remorso Gostaria de partilhar Conosco Alguma mentira Que vocês Ou deram Ou receberam Porque todos Todos nós Já demos Uma mentirinha E todos nós Também já fomos Muitas vezes Cruzados Com um grande Mentiroso Algo assim Que ficou gravado Da vossa mente Sem citar nomes Claro Que vocês gostariam De partilhar Já que está Com a mão na massa Sim Eu falei A princípio Que eu já fui apanhado A mentir Pelo uso Da palavra acho E foi justamente Com o meu pai Ela orientou-me A tratar um processo Um documento E tinha de ter Com um senhor Sobre sua recomendação Portanto eu não fui Ter com o senhor E depois ele cobrou Contas de mim Foste ter com o senhor Tratou o documento Eu disse sim fui O que que ele disse Eu comecei justamente A minha resposta Com a palavra acho E nem precisei argumentar Mandou-me calar a boca Cala-te 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 Achas Porque se você foi Não terias me dito Acho Terias dito Ele disse isso E nunca acho Que disse Quem diz Acho que disse Não foi ter Quer dizer que a nossa Própria boca Pode ser Pode condenar-nos Exatamente Mas também Lá está Só foi descoberto Porque no fundo Ele não leva A mentira Como o seu modo De vivência Não é profissional Na mentira Exatamente Porque se fosse profissional Davas uma basura O teu cota E ele cairia Certo Eu na verdade Tanto vi um episódio Estava na iminência De ser burlado Não é Portanto Apareceram dois jovens Com umas pedras Assim brilhantes E disseram-me Olha Falta uma pedra E para resgatar Essa pedra Tem que arranjar Quatro milhões De quanzas Pronto Eu tão feliz Eu vou arranjar Vou falar com um amigo Para emprestar-me Quatro milhões De quanzas E na altura Estava prestes A me casar Pronto E eu pensei logo Não Eu vou deixar A minha viatura Vou dar a minha viatura Como garantia Para Então Resgatarmos A pedra Que falta Pedra de que? Pedra de diamante Ah diamante Camanga Ok Exatamente Pronto E eu disse Olha Eu vou deixar a viatura E Vamos então Resgatar a pedra Não Em princípio Não Tem que ser dinheiro mesmo Dinheiro ao vivo Tem que ser dinheiro Pronto Mas Ainda assim Insistir Ele disse Não tem problema Passa o compra e venda Da viatura Para nós Só assim que a garantia Estará feita Mas depois fui em casa E falei com Falei com A minha companheira E ela disse Olha É melhor pensar-os muito bem E é possível que seja burla Aí falei com eles Olha Não tem problema Já estou com dinheiro Mas Vamos nos encontrar Junto a uma esquadra Pronto Eles aí desligaram o telefone E percebi que Estava na iminência de ser Burlado Exato Professora Com os seus alunos Então Petas é todos os dias Não fez os trabalhos de casa Ah professora Passei a noite Cheia de dor de barrigo É quem é que não deu Indo uma peta Nesta vida Hã? Como é que tem Aguentado? Vale a questão Eu No meu caso Vale a questão de Você está em casa E Precisava estar Num determinado lugar Já devia estar E você diz Olha Estou mesmo a caminho E está o engarrafamento Isso tem-me deixado Muito constrangida Eu tinha que levar Acho que a minha mãe Em algum lugar Ou ao hospital Eu já não me recordo E a mana ligou para mim Se eu já estava com a minha Já saí Estou a sair do serviço Agora Vou para casa Que é para pagar a mãe E levar E não fui Nem sequer estava prestes A sair Nem sequer tinha as ideias De sair Se calhar Pior é isso Nem sequer tinha Ideia de sair Mas eu não queria Que ela ralhasse comigo Eu não queria Que ela Já pedi Para você fazer E tal Com meu irmão Também acontece Acontece muito Manda-me fazer alguma coisa Mandou-me fazer alguma coisa E eu não fiz Quando eu percebi Que no final Era simplesmente Para levar A de um lugar Para o outro Encontrei Todas as desculpas Possíveis Eu sentei Liguei Não vou poder fazer Porque nem sequer Estou em casa Isso chamou Uma atenção Na facilidade Que os telemóveis Tenham De nos fazer Enganar As outras pessoas E por medo Certo Por isso é que eu Que eu disse Que o medo É o maior opositor Da mentira Eu tinha medo Da reação Dos meus irmãos E eu acabei Mentindo Para eles Quando na verdade Seria prejudicial A uma outra pessoa Tenho feito Um exercício Muito grande Para que isso Não aconteça Prefiro nem sequer Atender o telefone Parece-me que é outra mentira É melhor não atender Não atendo Você vai mentir Exatamente E neste caso então Nós angolanos Somos bem mentirosos Estamos a normalizar Isso que é grave Vocês imaginem Um problema Tem que começar Às nove horas E muitas vezes Nós temos que esperar Pelos convidados Exato E o convidado Está dizendo Já estou mesmo aqui No portão da TVzinha E eu aqui É enrolar Porque o convidado Dira mais um bocadinho Que o convidado Já está mesmo a chegar Passa a primeira parte Passa a segunda parte A terceira parte Coitada da minha guionista Anda aí a correr Porque o senhor Já estava aqui Tem aqui Quem chegou agora Primeiro Vem eis irmão Vocês não imaginam O que é Por exemplo Em certas situações Ter que aguentar A mentira dos outros É que destabiliza Completamente Uma equipa Um trabalho E claro Estar aqui Com aquele sorriso bonito A pensar E a minha equipa Está a lutar Porque os convidados Estão mesmo aqui Já chegando Estão mesmo já Já estou aqui É mentira Ainda está em casa Como é que isso é possível? Trata-se de pessoas Falta de responsabilidade Falta de responsabilidade Sim Trata-se de pessoas Que são completamente reativas Se eu tenho um compromisso marcado E eu tenho um horário Previsto para este compromisso E eu já sei Que estou em iminência de atraso Eu me antecipo Olha Provavelmente Chego a alguns minutos atrasados Existem pessoas Que não têm coragem Para fazer isso Eu por exemplo Tinha a responsabilidade De estar aqui Às 8h40 Quando percebi que Não consigo chegar Às 8h40 Acho que 10 ou 15 minutos Antes mandei uma mensagem Para dizer Vou chegar um pouco mais tarde Temos de ter a capacidade De ser proativos E não reativos Mas isto vem da educação Exatamente Por isso pais e mães Lá em casa Toca de atuar Exatamente As crianças Quando se tornam adultos mentirosos É porque lá em casa A falta de educação Faltou sempre a verdade Faltou a verdade E um dos elementos Estes que o comunicólogo falou A educação rígida Não há espaço Para a criança Falar E até mesmo Assumir Os seus erros E dizer Olha eu errei E perdão Os pais Não têm a capacidade De se desculpar Aos próprios filhos Não facilitam A convivência Em casa E em alguns casos Os próprios pais Incentivam as crianças A mentir Exatamente Vai dizer o tio No adulto No adulto Exatamente Pense no adulto Que ele se tornará Diga ao tio Que eu não estou Vai dizer aí Que eu preciso disso Porque eu não tenho Não tenho isso para fazer Está precisamente A inculcar Na cabeça Da criança Que aquela É uma ação normal É uma atitude normal Quanto na verdade Não é normal Não é normal Não Conselhos Muito rápido Exato O meu conselho É Por mais que tenhas Qualidades profissionais Se não primares Pela tua imagem Pela tua integridade De nada valerá E a transparência A verdade É um dos caminhos Para o sucesso profissional Porque o indivíduo Que tem um compromisso Às nove E chega às dez horas E para ele é normal O indivíduo Que tem compromisso Às nove Ou então Ainda está Nos congolenses E diz a tia Dina Que já está no portão Portanto É um indivíduo Que não é digno De confiança E assim Para sucesso profissional Esquece É isso tia Dina E dizer aos pais Também Não é Para não Amassar aqui A professora Vamos em casa Também educar Os nossos filhos Que a verdade É sempre melhor Por mais que Venha a doer Por mais que Causa transtorno Mas é sempre A verdade Porque mais tarde Vai doer muito mais Vai doer muito mais E a confiança Quando é destruída Não há valor Nem sequer dinheiro Que pode comprar Nem pagar A confiança A confiança Muito obrigada a todos Desculpa Estamos mesmo já sem tempo Eu sei que ia dar o vosso conselho Mas estamos mesmo já sem tempo E fica para uma Comissão de oportunidade VINAMEDIA 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 VINAMEDIA